Fala galera, tudo que eu coloco vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Jantos da Alterade e hoje eu vou colocar mais um vídeo para vocês de história de MCs aqui no canal. Rapaziada, no vídeo de hoje vocês irão conhecer a história do MC Dom João. Aqui na questão do MC Dom João, ele é um MC brasileiro e hoje vocês aí irão conhecer a história dele no vídeo de hoje, tá bom? E galera, me desculpem que ontem eu não postei vídeo, eu não postei os vídeos da meio-dia, 15, 6 e 15, 9 e 15. Esses três horários galera, eu não postei vídeo porque eu estava resolvendo umas coisas aqui em casa, eu estava resolvendo umas coisas minhas aqui em casa e resolvendo algumas coisas no canal, tá ligado rapaziada? Então, meu dia ele foi corrido, cansativo, foi, meu dia foi, é, foi ocupadíssimo, tá ligado rapaziada? Então, não teve como eu gravar, não teve como eu gravar vídeo para vocês e postar no canal, tá bom? E hoje galera, eu estou voltando com vocês com os vídeos normais aqui no canal, os três horários normais aqui no canal, tá bom galera? E, sem mais noção, sem mais longas e, sem bora para o vídeo. A história do MC Dom João, esse aqui galera, pra que não vai ser, esse aqui é o MC Dom João. Informação geral, mando completo, Matheus Wallace Mendonça da Cruz. Ele nasceu dia 3 de janeiro de 2001 e tem 19 anos, rapaziada. Ele nasceu dia em nacionalidade de São Paulo, Brasil, ocupa gênero, funk paulista, ocupações, cantor, compositor, período de atividade, promessa 2012, gravadoras, RW produtora e GR6 eventos. Aí galera, características, Matheus Wallace Mendonça da Cruz, nasceu na cidade de São Paulo, 3 de janeiro de 2001 e é mais conhecido pelo normatístico MC Dom João. É um cantor e compositor brasileiro de funk paulista. Que da hora, né rapaziada? Carreira Nascido em São Paulo, Matheus começou a cantar músicas aos 11 anos de idade, mas somente em 2015, aos 14 anos, não, alcançou projeção nacional e adotou o normatístico de MC Dom João. Sua primeira canção de sucesso foi Me Amarro na Noite Lançada em 2016 e disponibilizada no formato de videoclipe pelo produtor Kondzilla. O MC Dom João tornou-se um dos principais representantes do funk paulista no ano de 2017, com o lançamento da canção O Novinha, tanto na versão proibida quanto na versão clean. A canção se tornou-se a segunda mais escutada, não, a vigésima mais escutada no país, no Spotify, além de ter entrado nas paradas musicais paraguaias. A música tornou-se comentada na internet por tecido, executada e dançada ao vivo pela atriz Claudia Raia, da Rede Globo, do programa Mais Você. A música se tornou trilha sonora da novela Força do Querer, também na Rede Globo, em cenas da personagem Bibi, protagonizada por Juliana Paz. A versão clean recebeu um videoclipe também produzido por Kondzilla, acumulando mais de 75 milhões de visualizações. É, né, galera? É muita, muita view, né, rapaziada? Dá pra vocês verem, né? No início de 2017, Dom João lançou o clipe A Gente Brigou pelo canal da gravadora GR6 Events, sendo outra canção que entrou nas paredes musicais do Spotify. Seu quarto videoclipe foi lançado em maio do mesmo ano, intitulado Lei do Retorno, e com a parceria de MC Ariel, o qual tornou-se o videoclipe mais visto do canal da GR6 no YouTube e ultrapassou a marca de 224 milhões de acessos. No final de 2007, nós lançou o videoclipe de Amar Amei, produzido por Kondzilla, acumulando mais de 180 milhões de visualizações em apenas quatro meses, se tornando o vídeo mais visualizado do artista. Em julho de 2018, rapaziada, o artista participou do programa de televisão, o programa Raul Gil, do SBT. Olha, galera, que da hora, né? Olha, galera, olha pra vocês verem também como que foi a carreira dele com as suas músicas de funk paulista pelas redes sociais e pelo Brasil inteiro, né, rapaziada? Vamos dizer assim, né? Olha pra vocês verem como que foi a carreira dele, né? É, né, galera? Foi bem da hora, né? E, rapaziada, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. Beleza, galera? E obrigado por assistir o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo. E eu fui! Tchau, 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 tchau